Um projeto da UFRJ oferece alunos do ensino médio a chance de conhecer mais de perto descobertas recentes da física. São visitas a laboratórios de alta tecnologia. O repórter Maurício de Almeida acompanhou um desses encontros. Um passeio para descobrir a origem do universo. A viagem começa nessa sala onde são exibidos vídeos que apresentam a teoria do Big Bang, uma grande explosão que teria acontecido há 14 bilhões de anos, que, segundo os cientistas, é a hipótese mais importante para o surgimento dos planetas e da vida. A visita acontece nos laboratórios da COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ideia é aproximar estudantes do ensino médio dos pesquisadores e das últimas descobertas científicas. A gente quer trazer os alunos para uma física que ainda não chegou aos cadernos deles, então eles ganham uma informação nova de uma física que tenta buscar uma coisa que instiga muitos jovens, que é a origem do universo, a estrutura da matéria. Durante a visita, os alunos conhecem a réplica do colisor de partículas mais avançado do mundo, que fica na Europa. E apertando um botão que fica aqui atrás, eles simulam uma colisão de prótons, da mesma forma que acontece no equipamento. Parte da tecnologia desse colisor foi desenvolvida no Brasil, em parceria com o laboratório europeu CERN. Foi nesta máquina que os cientistas recriaram a chamada partícula de Deus, que teria se formado centrilionésimos de segundo depois do Big Bang. Atualmente, o cientista brasileiro Denis Damasio trabalha no laboratório europeu. No fim do passeio, ele conversou com os alunos via internet. Nathalie foi uma das estudantes que falou com Denis. Ela estuda automação industrial e disse que a visita reforçou o sonho de ser cientista no futuro. Muito provavelmente eu vou fazer engenharia ou então física, alguma coisa assim. Então, eu acho muito útil para pessoas que estão interessadas em aprender isso e que elas podem até contribuir para essa descoberta posteriormente.